Fala galera do canal Airsoft e Muito Mais, todo mundo bem, todo mundo bonito, meninos e meninas Hoje estou aqui para fazer o unboxing, um unboxing, um sax De um negócio aqui, antes eu vou abrir com ele, depois eu vou estar fazendo um review aqui para vocês Desse canivete aqui, Booker, que é, tem os da Magnum, né, esse daqui, muito legal, Booker Gold Então, vou estar abrindo aqui para vocês, que nós vamos ver o que tem aqui e por quê Porque isso daqui é da minha esposa Por que é da minha esposa? Vou explicar Por que Aí amor, vem cá Vem cá em cima, que é onde eu estou Vem cá Vem aqui por cima Esse aqui é minha esposa, por que? Minha esposa está mandando com a minha, com esse meu canivete aqui Ele é bonzinho cara, mas, e aqui amor, está, aqui ó, tudo que tem até o seu, tem até um coisinho aqui pra você, eu rasguei sem querer Aqui ó Aqui, eu estou especificando tudinho, ó Você tem que ver, tá? Uhum Aqui ó Que esse daqui, é, 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 é uma réplica da Isula Certo? Tá aqui Tá aqui Como, e na verdade, eu peguei essa daqui ó Eu peguei esta daqui E dá pra você ter vários tipos de, 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 como é que fala? Dá pra você fazer vários upgrades nela Mas tá aqui Então, é essa daqui Ela vem Ela é pra usar no sistema velado Ou seja Se você colocar ela Na calça, no bolso Nos lugares assim Aqui ó A lâmina Dela Isso aqui é, se eu não me engano, é a As440 Pega um pedaço de papel ali, amor Deixa eu ver Se essa Se esse negócio corta E, cara, já vi uns vídeos, uns reviews Os caras derrubam uma árvore com esse negócio aqui, viu? Ela não vem muito afiadinha Ah não, meu Deus do céu Brinca não Certo? Então essa aqui, eles falam que é tipo uma calhambite Mas não é assim, né? Então essa aqui é a primeira faquinha Da minha esposa Aquela luz pra cortar a caixa O que mais, amor? Você se sente Como é que é que você fala? Você se sente que é Ameaçado Ameaçado Aí ela saca assim Fica dentro do carro assim É assim que você fica, segurando Não Olha ela Não interessa se eu te assusto Interessa se eu estrago Bom Aí, galera Você tá me perguntando Tá, mas é uma simples faquinha E tal Né? Essa Isula E tal É, cara Isula Na verdade é o seguinte É que os habitantes da selva Da Bacia Amazônica Chamavam, cara A selva Aquela selva ríspida Aquela selva, meu Desagradável, né? É Aquela selva, meu Com ambiente bem pesadão Né? Uma floresta Eles chamavam de Isula Então Ela Isula é conhecida Por ser agressiva, né? E ter a capacidade De você conseguir sobreviver Então essa Significa Isula Né? E do mesmo jeito Foram que botaram na faca Né? O nome que botaram na faca Que foi Ela foi constituída Da mesma maneira Ela foi projetada Para ser um kit De sobrevivência Ou uma flaca Discreta Por que o kit De sobrevivência? Porque é o seguinte Você pode adquirir ela De duas formas Você pode adquirir ela Com kit completo Que vem com Paracord De apito Vem com Umas Tipo Umas ruelas Um Cara Vem um monte De acessório Para ela Ou você pode Adquirir ela assim Só Eu adquiri Ela assim Só Para minha esposa Porque O EDC Dela É selvagem Né? Selvagem não É urbano Então Ela só precisa Da faca Né? Mesmo Tá? É Pô Aí você fala No pão Então uma simples paquinha Não, não Tem tudo isso Que eu já falei E outra Aço dela Andei dando uma estudada Aqui É o aço Carbono Cara 10,95 Isso daqui Isso daqui É da pesada Dá para você É É Forçar Bem o aço Que ele não vai te deixar Na mão não Espessura dela É de 5 milímetros Ok? Espessura dela 5 milímetros Diz que é uma calhambite Mas não é uma calhambite Né? Porque a lâmina É o contrário Da calhambite Né? O fio vem por dentro E faz aquele sistema De garra Né? Mas essa daqui É uma paquinha muito legal Vamos ver o peso dela Aqui para vocês Vamos lá Peso dela 60 gramas Muito bem 60 Gramas E com O A bainha 80 Gramas Beleza? Então Essa daqui Palpa toda a obra Muito legal E Gente Vocês conseguem Carregar aqui na bainha Né? Aqui a bainha também tem Essas furações Para quê? Para você carregar o kit De De paracord Você consegue armazenar Mais paracord Né? Então você faz Aquelas amarrações Tudo Fica Bem bonitão Aqui na bainha Ou carrega ela no pescoço Né? De ponta cabeça Assim Ou sistema velado Né? Por dentro Mas ela é muito legal Cara Eu gostei muito Dessa faquinha Muito mesmo Se vocês estão pensando em ter Pode comprar uma Porque ela é muito legal E é de ácido carbono 1095 Ou seja Bem resistente Quer saber o tamanho? Dela total Ela tem 16 centímetros De lâmina Eu estou vendo aqui É 7 Tá? É isso aqui de lâmina Ou seja 4 dedos Se você for ver Aquela legislação antiga Que você pode andar Com uma faca Que não passa De 4 dedos De lâmina Ela tem Não chega a isso Então aí Para poder andar com ela Ou não Aí é uma outra discussão Certo? Mas Para um EDC Urbano Ou selvagem Essa daqui É a melhor opção Pequena E você pode rachar lenha Com isso Dá cacetada nela Que ela não vai quebrar Ela vai Tá inteira aí Beleza? Então Primeira faquinha Da minha esposa Dela mesmo Sem ela roubar De mim As minhas Ficou aqui Com a Da Luatec A Isula Muito Legal Certo? Galera Se inscreve no canal Um beijo no coração Meninos e meninas E fiquem com Deus